Analisaremos agora a condicional. Se P, então Q. É assim que você vai fazer a leitura quando você se deparar com essa proposição. Vamos lá. O símbolo é essa seta aqui. Então, vamos iniciar pelo exemplo. Nós temos aqui duas proposições. P, almocei. Q, estou com fome. E a condicional, lê-se. Se almocei, então estou com fome. Esse P, setinha Q, significa Se almocei, então estou com fome. A condicional tem uma peculiaridade. Ela somente é falsa quando a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é falsa. Muitas pessoas, para gravar, gravam como Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é fabulosa. Aí você pode inventar o que você quiser. Mas então, a condicional só será falsa quando a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. Na tabela verdade vai ficar assim. A primeira parte é verdadeira. A segunda parte é falsa. Logo, ela será falsa. E nos demais casos, ela será verdadeira. Então, todas as demais situações com exceção de verdadeiro e falso serão verdadeiras. Então, quando for verdadeira e verdadeira, é verdadeira. Falsa e verdadeira, é verdadeira. Falsa e falsa, é verdadeira. Jogando para um exemplo, vamos analisar essa possibilidade aqui utilizando as proposições. Estou com fome, é verdadeiro. Para ser falso, não estou com fome. Então, só será falsa se a proposição for a seguinte. Se almocei, então não estou com fome. Nos demais casos onde se almocei, então estou com fome, é verdadeira. Se não almocei, então estou com fome, é verdadeira também. Se não almocei, então não estou com fome, também é verdadeira. Você tem que ter em mente que só será falsa quando a tabela verdade tiver esse formato verdadeiro para o primeiro item, falso para o segundo item. Mas vamos analisar a tabela verdade como um todo. Fazendo uma análise global da tabela verdade, o ponto mais importante é essa linha aqui, que muitos chamam de linha da Vera Fischer. Onde for verdadeiro e em seguida for falso, será falso. Nos demais casos, será verdadeiro. Podemos afirmar que a maioria das questões de prova são acerca desse conceito aqui, que está nesse mapa mental. Se você gostou da aula e quer esse mapa mental, basta baixar o e-book na descrição desse vídeo e estudar à vontade. Nele, estou disponibilizando o conceito básico de mapas mentais, além de vários mapas mentais da disciplina raciocínio lógico. Bons estudos e até a próxima! Música 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 Música